Fala aí galera que acompanha o canal top no gás galera olha só estamos aqui no vídeo antes ou depois do dia a dia da oficina é isso aí galera acabamos de concretizar o serviço na qual eu combinei com o rafael de fazer aquela modificação e galera vou mostrar agora o detalhe do antes e o depois se você quiser o vídeo antes aqui na descrição do vídeo aqui galera tem aqui o link que você pode entrar aí e dá uma olhadinha lá do antes e agora fala pra gente rafael o que que você achou aí no detalhe do acabamento como é que ficou desempenho do carro fala pra gente um pouquinho quem se achou então é a mudança foi sim totalmente de outra forma ficou muito bom a organização a parte adaptativa do gás o andei com o carro o carro ficou mais forte ainda parou de engasgar a passando e retornando com o gás de boa entendeu então com serviço top lugar realmente é isso aí galera então o que acontece me prontifiquei de modificar a instalação dele porque fizeram um trabalho péssimo galera nem água quente colocaram no redutor nem mangueira de vácuo pra aumentar ali para regular a pressão do redutor nada disso tinham feito então modifiquei e agora vou mostrar para você como é que ficou pra você que acompanha o canal e possa estar em interado do que está acontecendo no dia a dia da oficina é isso aí galera fizemos alteração é antes ele não conseguia abaixar esse suporte né que ele tinha a tubulação aqui do gás é isso até quebrar o a a essa essa garra zinha de plástico fizeram uma fixação botão nos uma barra chata aqui mais bruta né para poder sustentar o redutor a questão que eu falei também da água quente da mangueira mangueira de vácuo que não tinha anteriormente a galera fiz a furação aqui a e puxar uma mangueira de vácuo fizemos a adaptação do map que map é um acessório que tem no equipamento que não colocaram então fiz a adaptação do mapa do próprio carro e galera os bicos injetores ele pegava aqui em cima galera chegou marcar é isso modificamos e tava de lado bem que largado né fizemos a outra fixação ó tá bem preso modificamos as furações também que a furação do do coletor dele era aqui em cima modificamos lá para baixo com isso dá uma uma outra performance carro então os aspectos né galera e olha aí ó olha a diferença e você pode comparar o antes e depois a central eletrônica galera tava jogada lá atrás amarrada tiramos dali arrancamos todo chicote de fora e ó fizemos a fixação dele aqui ó e isso tudo para gerar né esse conteúdo aí bacana aí na qual a gente está mostrando pra você e fora galera vamos ver lá também a diferença lá do suporte dele né olha aí galera olha a diferença do suporte dele ficou top demais né galera então você que viu antes e depois sem contar com a fixação os parafusos botão parafusos novos justamente para o trabalho ficar aqui ó show bacana demais beleza galera é isso aí rafael satisfação total agora vamos andar para fazer a economia real do carro vamos ver como é que vai ficar esse consumo depois vai tirar essa média aí vai tirar a média para ver porque a galera aqui quer saber isso aí vamos ver se o carro vai ficar bom mesmo tá beleza essa economia então é isso aí galera então deixa seu comentário seu like seu comentário celular que é muito importante você que ainda não inscrito canal se inscreve no canal marcar todos os vídeos para você acompanhar o dia a dia da oficina e aí compartilha o vídeo galera porque porque tem outras pessoas passando pela mesma situação várias por aí e muitas das vezes não tem aí uma um local para poder fazer resolver então se você quiser resolver pode vir aqui nos prestigiar e estamos aqui de boa vontade aqui para poder resolver beleza galera então forte abraço até o próximo vídeo galera abraço abraço